Em Manhoaçu, a Polícia Militar procura quem é o responsável pela morte de Juan Henrique Menezes Gomes. Esse homicídio aconteceu na madrugada de véspera de Ano Novo, na região conhecida como Baixada. A vítima de 26 anos foi morta por diversos disparos de arma de fogo. Juan pilotava uma motocicleta quando dois homens em outra moto se aproximaram e atiraram. Ele morreu no local do crime.